Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retrato, ciclado, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tá sopendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Vai, vai, vai Pode, pode, sinal Deixe seu recado Pode, sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando Quando eu ligo pra ela Pode, sinal Deixe seu recado Pode, sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos, cifados, tudo quebrado É o que tá vendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar, tacar meu celular nessa parede Parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular nessa parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar, tacar meu celular na parede Na parede Oh baby Me atende Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Seu recado É o que Escuto Olhem no barraca Uh Oh baby Oh baby Oh baby Amém.